Como é que tá tu, mulher? Tô bem. Tu tá comprando fumo? Eu quero ir no fumo de noel. Conversa essa, noel. Aí, ó. Cheira o fumo de noel. Rapaz, só tá cheirando, então. É, só cheiro. E aí, tudo bem, tu? Tudo bem. Tu é da Lagoa Dourada? Tô. Olha aí, minha eleitora aí, ó. Oxi, deixa eu ir pro lado de cá, ó. Pessoal que tá acompanhando, repórter, fala sério. Aqui, ó. E aí, irmão, velho? Como é que tá tu? Deixa eu ir pro lado de cá. A feira... A feira livre. Você que tá acompanhando, nesse momento, repórter, fala sério. Aqui, ó. Ó como é que tá aqui, ó, pro lado de cá, ó. Ó. E aqui tá. E aí, seu nome, como é que tá o senhor? Como é que é seu nome? Zé. Tu mora aonde, Zé? Moro nas quatro. E tu ainda tá indo pro Lava Jato, não, né? Ainda tá... Só não tá ativado agora. Ativado. É, mas vou reativar. Pronto. Melhor bairro da cidade, viu? Aonde? Jacobina 4 é o melhor bairro. Que é, velho? Oxi. Bem centralizado, né, no centro da cidade. Não, não, velho. É referência, rapaz. Referência. É. Quem era Jacobina 4, né? Agora, graças a Deus, né? Pronto. Agora é o melhor bairro. Valeu, então. Tudo de bom pra tu. Deixa eu ir pro lado de cá, porque... Aqui ainda tem tempero verde ainda, ó. Vem com a gente. Ó. Aqui é o Beco da Morte, senhora. É? Do lado de cá, o pessoal que tá aí acompanhando. Repórter, fala sério. E aí, bacaninha. Tu tá bom, macho bem? Pode falar com tu? Tu tá comprando o que aí agora? Pro verdura. Eu tô bem, cara. Pro verdura aí. É isso aí. Ó lá. Eu não vou entrar aí não, tá? Aí eu vou puxar a câmera aqui pra tu ver. A bubuca lá. Beleza. Vamos lá. Vem com a gente. Aqui, ó. É. Repórter. Fala sério, hein? Quanto é que é o quilo da farinha aí, meu? O quilo da farinha. Quanto é? Sete milhão. Sete milhão. Sete o quê, meu velho? Sete milhão. A gente tá com preço bom, não tá não, bairro? É, promoção. O que gosta de farinha, velho? Vai comendo feijão. Comendo feijão. É verdade. Feijão. Rapaz, valeu então. Ó lá. Olha aqui, ó. E aí? Olha a esposa aqui, ó. Aqui é o quê, meu? Esse negócio comprido aí. É coco? Hã? E abre o coco? Olha o coco aí, ó. Rapaz. Não, fala sério. É o quê mesmo aí? Aí a bucha. Deixa eu palavar o lombo. Tá na costa. Essa é grande. Essa é grande, hein, velho? Grande, graúda e grossa. Olha aí. Valeu. É forte, é. E aí? Como é que tá você? Eu tô ótimo. Tá comprando ou vendendo? Vendendo. O quê, macho? Tu dá essas carnes. Dá-lhe quanto essas carnes aí? Porque é 30 e 27. Porque é 25. Olha aí. Porque é 28. Aham. Porque é todo preço. Todo preço. Valeu então. Não, não, obrigado. Nada. Olha aí. Vem com a gente. Repórter, fala sério, hein. Retorna aí nos estúdios. Vai, tá na paz? Oi.